Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord, participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, que eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord, link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Hoje mais um dia, não sei se você conhece. Tô com R$5.000, mano. Os temos caixinhas novas. Hoje eu vou gastar R$1.000 na caixinha nova, que é nada mais, nada menos que a Top G. É uma caixinha muito interessante que veio aqui pro site, cara. Mano, eu acho que é do Top Gear. Não sei, mas eu acho que é do Top Gear. Vamos abrir então aqui R$1.000 dessa caixa. E vamos ver o que ela dá de bom pra gente. Lembrando a vocês, código C4 ativo. Passou no começo do vídeo aí. Tá rolando sorteio do Discord. Hoje teve o resultado de um sorteio. Eu vou abrir outro já e em breve começa as remessas aí também. Esse e-mail dá uma atrasadinha aí. Mas de vez em quando acontece, porque foi muito formulário mês passado. Então demorou aí pra gente fechar, né, o formulário. Mas a gente fechou. Em breve começa as remessas aí e vai ter um bonuzinho de atraso pra vocês aí. Igual que sempre atrasa a gente dá um bônus aí, beleza? Então bora lá, véi. Mano, Buzzkill, Tut, Blood. Vamos ver. Até agora nada muito interessante. Até agora tá... Tá com... É. Tá dando abaixo dos 40% de bônus ali, cara. Não tá sendo muito interessante essa caixa não. Aí vamos lá. R$1.000. Começamos com R$5.100 ali mais ou menos. Então quando tiver R$4.100, a gente para e vamos ver o que a gente conseguiu nela. Duality, beleza. Interessante. Mas é barata. Veio uma Duality bem barata. Podia ser uma melhor. Perdeu metade. Não foi interessante. Vamos abrir de R$10. Mais ou menos 8 aberturas de R$10 vai dar mais aí. Duality. I-N-Wing Color. Dependendo de quanto ela for. R$54.000. Perdeu metade. Não foi bom. P90 se move. Não foi bom. Não pagou. Tirando os 40% ali ficou perto. Mas não pagou. Se contasse o brinde até pagaria. Mas cara... Não tá parecendo tão interessante. Agora... Agora veio uma Fui Injector e uma Headshot. Headshot 23. Uma Dragonfire. E veio uma Fui Injector de R$100. Agora foi interessante. Pagou uma abertura inteira sozinha. Porém... Foi só uma skin cara por enquanto. Não... Não tá tão... Tão interessante não. Living Color. Duality. Cara... Essa Duality tá vindo bastante. Essa daqui também. Só que elas estão no estado deplorável de valor. Cara... Então... Se fosse num estado melhor... Essa daqui também não tá num dos melhores valores. Podia ser mais cara. Quem sabe uma Sport Arid. Uma Range Weps aí. Uma Flip Tiger Tooth. Quase vi uma Falcon, velho. É cara... Não tá pagando bem ali essa caixa. Duality, Franklin... Start Light Protector... Quarenta e seis mais dez. Cara... Eu acho que vai dar uns 600 dólares, guys. Vai dar uns 600, 650 dólares por causa da Fui Injector. Se não der menos. É mano... Não foi bom. Não tivemos sorte na abertura dessa caixa. Vamos abrir a última de cinco aqui pra finalizar. Não tivemos sorte. Cara... Pode ter sido eu que tive azar. Mas não gostei muito da caixinha do Top G. Eu sou sincero. Quando a caixa é boa eu falo. Quando a caixa é ruim eu também falo. Não gostei muito. Não tive muita sorte nele. Eu abri mil dólares. Pode ser melhor. Cara... 762. Tá... A gente gastou mil dólares. Meio pouquinho. Vamos fazer as contas aqui. C4. Se depositar 700. Teria 720. Cara... A gente... 762. Seria mil... A gente não teria saído no prejuízo. Por conta do bônus. Ele teria praticamente se pagado ali. Até porque as skins valem um pouco mais fora do site. Aquela Fui Injector que é 100. Ela valia uns 110, 115. Cara... Mais um brindizão aí que seria 700 dólares. Um gift card de 100 mais uma faca. Então... Interessante. Cara... Mas... Eu não sei, cara. Não bateu muito essa caixa pra mim. Tendo sincero. Eu até acho que tem caixa mais barata e bem melhor. No site. Porém... Quem gostou... Tem muitas skins interessantes. Às vezes foi azar meu. Às vezes pra você abrir uma e vai dar muito bom. Ou você pode abrir 10 e... Então dá muito bom também. Só que, cara... Ela fica... Ela ficou sempre na média. Ela não pagou acima do bônus. Só que ela sempre ficou na média. Tanto que... Ela tirando bônus ela se pagou. Então quer dizer que é uma caixa que tá na média. Voltei. Então é isso, guys. Valeu. Falou. Fui. Até o próximo vídeo. E é nóis. Tchau.